Lixo espalhado para todo canto é o que a gente tem visto nestes últimos dias em Goiânia desde que uma empresa que presta serviços à Comurg resolveu paralisar a coleta. A população reclama do descaso e do mau cheiro. Verdadeiras montanhas de lixo. Essa é a realidade encontrada em diversos lugares de Goiânia. Na principal avenida do Jardim da Luz, vários sacos estão amontoados e até um sofá foi jogado na calçada. No setor universitário, as lixeiras estão transbordando e por causa da demora na coleta, o mau cheiro é forte. Até no canteiro das ruas, há saco de lixo. Está passando lixeiro mais. Está demorando, se passa de madrugada, fica o dia inteiro cheiro ruim. Complicado, né? Mal cheiro, muito lixo, acumulado. E o problema não para por aí. Nós estamos no setor Alto da Glória, um dos bairros mais nobres da capital. Por aqui, a situação não é diferente. Muito lixo acumulado. Sinal de que a coleta não passa vários dias. Para piorar a situação, cães acabam subindo em cima do lixo e rasgando sacos, aumentando o mau cheiro e a insatisfação de quem mora por aqui. Na região, existem vários prédios e por isso a produção de lixo é grande. O Gonçalvino é porteiro em um deles. E conta que a coleta não é feita há oito dias. Os dois plantões não foram retirados. Então, o problema é que dão mau cheiro pra caramba e atrapalha um pouco até o trabalho da gente. Neste bar, o movimento diminuiu por causa do acúmulo de lixo. Os clientes estão deixando de vir aqui por causa do cheiro ruim. Porque o caminhão passou aqui, mas não recolheu nada. Para recolher todo o lixo, a Comurg começou ontem uma força-tarefa na cidade. A companhia informou que já foram recolhidas mais de 11 toneladas de lixo das ruas só nesta semana.